Deixa eu acionar aqui o Erickson Rezende, que assim como eu, como muita gente que não para nesse feriado, tá trabalhando. E vai trazer informação pra gente aí sobre o evento que acontece hoje à noite. Coisa de primeira! Orquestra sinfônica com direito ao maestro e tudo a outro. E acontece que a apresentação é essa que tá aí, logo atrás de você, Erickson. Boa tarde. Oi, Robson. Boa tarde pra você. Bom feriado pra todos os que estão nos assistindo. Olha só o tamanho do palco, que já está montado aqui no Parque Alfredo Niffler, conhecido como Buracão aqui em Maringá. Esse palco gigantesco vai receber cinco grupos musicais esta noite, sob a regência do famoso maestro João Carlos Martins. Os grupos são Orquestra Maringaense de Viola Caipira, Centro de Difusão Musical do Sesc Maringá, Projeto Som da Banda, Cobra Coral e a Associação Solidariedade Sempre de Londrina. Esse pessoal vai vir aqui pra se apresentar, né? Trazer música de qualidade. Robson, essa máxima de que o brasileiro não gosta de música de qualidade não é verdadeira, tá? É que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de assistir a bons shows como o de hoje à noite. Por isso, a expectativa é que esse espaço aqui vai lotar. Eu vou conversar agora com o coordenador do projeto Orquestrando o Brasil, que é o Adenilson Teles. Adenilson, boa tarde. Como é que vai ser essa apresentação aí? Como é que o maestro vai reger todo mundo ao mesmo tempo? Essa apresentação, na verdade, faz parte de uma série de concertos que a gente vai realizar no Brasil esse ano, né? É a segunda apresentação, a primeira a gente fez em Taubaté, agora tem outras apresentações. Como foi feito, montado esse concerto? A gente seleciona os grupos que a gente tem dentro do projeto, que já são mais de 220 grupos, né? Ele já está atingindo mais de quase 9 mil músicos no projeto inteiro. A gente seleciona esses grupos, dentro dessa seleção a gente faz os arranjos, as modificações necessárias para poder juntar esse grupo. Fazemos o ensaio antes, o João chega, faz o ensaio e aí tem todo mundo tocando ao mesmo tempo. E esse ensaio geral é ainda hoje, um pouco antes da apresentação? Isso, é ainda hoje, um pouquinho antes da apresentação, às 5h30 tem esse ensaio, né? E aí a gente acerta todos os detalhes. Dentro do projeto, né, é um projeto do João Carlos Martins, idealizador do projeto, junto, em parceria com a Fundação Banco do Brasil e com a Fiesp. A gente tem toda uma mobilização das orquestras dentro do Brasil e dentro de um portal que a gente montou, a gente dá todo um suporte técnico para essas orquestras. Tanto de partitura, masterclass, até mesmo como montar projeto de lei para poder conseguir incentivo. Então, todo esse canal de comunicação é feito através do nosso portal. Muito bacana, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação aqui no Tribuna da Massa. Você veja, essa apresentação hoje aqui, Robson, é apenas aí um pontinho de todo esse projeto. E agora, Robson, eu vou conversar com o Jean Diniz da Silva, que é o maestro da Orquestra de Viola Caipira de Maringá. Jean, você está aí com a sua viola. Como é que é esse prazer, como é que é se apresentar, ser regido pelo maestro João Carlos Martins? Bom, boa tarde, pessoal. Para a gente é um prazer imenso, porque nós que somos um grupo singelo de violeiros, está participando de um evento tão grandioso como esse. E ainda regidos pelo grande maestro João Carlos. Que músicas vocês devem tocar essa noite? Então, cada grupo vai tocar duas músicas separadas. Essas duas músicas nós vamos tocar uma seleção de pagodes de viola e Comitivo Esperança. E no final a gente se junta com os outros grupos para tocar mais três músicas, né? Pagode de viola? Você pode mostrar para a gente um trechinho? Claro, é pra lá. Uma curiosidade, o pagode foi inventado pelo Tião Carreiro aqui em Maringá, tá bom? Muito bem, e você é muito modesto em dizer que é apenas um grupo singelo de viola caipira, viu? Porque vocês arrasam, eu já tive a oportunidade de ver show de vocês e me emocionou muito. Muito obrigado, obrigado. E aí, Robson, convite para você, para todo mundo, pode falar, pode falar. Faz um pedido especial meu aí para o Gê, uma catira. Catira. Vai, manda ver. Uma catira, vou pedir. O Robson pediu para você pegar e tocar uma catira para a gente. Opa, catira é parecido com um pagode. Muito bom. Muito bom. Tá aí, ó, viu só? Eu só batei a catira, vou descer a parte. E de improviso, tá? Nós não tínhamos convidado. Não, tem nada combinado. Eu até... Nós não tínhamos combinado, não. Eu até sapatei a catira, mas eu tô com problema ainda de color, tô me recuperando aí com a cirurgia, então eu não vou facilitar bater o pé muito forte aqui, porque pode dar um problema sério no futuro. Mas eu mando bem no negócio da catira. Eu vou hoje à noite e a gente se encontra aí no Buracão. É... Eu vou hoje à noite e a gente se encontra aí no Buracão.